Vamos direto agora para Caldas Novas. Moradores acordaram na madrugada de hoje com uma grande explosão. Bandidos explodiram os caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil. As portas de vidro ficaram completamente destruídas. A polícia foi até a agência e deu início aí às investigações. A quantia levada pelos bandidos não foi revelada, mas na fuga eles deixaram uma mala para trás. E a suspeita era de que se tratasse de uma bomba. Um telespectador registrou a movimentação no local. Descendo o robôzinho, porque tem uma mala lá que está suspeita de bomba. Estão caminhando o robôzinho, porque tem uma mala lá que suspeita de bomba. Está lá dentro do banco para tirar o que é que está dentro da mala. É isso aí. Quanta insegurança também no interior do estado, né, Lucilio? Exatamente.